Abertura italiana, gambita italiana Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5 Entrando na abertura italiana Vamos seguir a partida Moves, ZZN, Adams, Wikens, E2009 Roque, cavalo F6 E agora no lugar de C3 joga D4 direto Parece um erro que o peão está sendo entregue em D4, um gambita Esse gambita não deve ser muito popular ainda Porque depois de E toma D4 E5, D5, cai nas linhas do ataque Max Lange Para defesa dos dois cavalos Então tem que saber a teoria, que é um pouco complexa também Bispo B6 não tem sentido nenhum Depois de D toma E5, cavalo toma E4 Dama D5, ataca o cavalo e ameaça F7, ganhando Tomar de cavalo, que parece ser o mais lógico Devolve o peão de cara, cavalo toma E5 Então, por exemplo, depois de Roque Bispo E3 Dama E7 Bispo toma D4, bispo toma D4, dama toma D4 A posição das brancas é maravilhosa C5, por exemplo, debilita muito Dama C3, está com uma peça a mais As brancas Depois de cavalo, toma E4 Dama E3, não recupera a peça não Porque depois de dama toma E5, cavalo C3 Está capturando o cavalo e ameaçando F3 Em Estrin e Claman, Leningrado, 1957 Então, na verdade, o melhor é bispo toma D4 Mas depois de cavalo toma D4 Se é toma D4, de novo é 5 Sempre é desagradável, por exemplo Cavalo toma E5, torre é 1, vai levar um F4 E se tirar o outro cavalo, dama G4 Vai cair G7 Com vantagem das brancas Então, tem que jogar cavalo, toma D4 Bispo G5 é muito interessante Mas bispo G5, depois de H6 Bispo H4 As negras podem jogar D6 e bispo E6 E tem uma posição até relativamente tranquila G5 é um erro Por causa de F4, que lança interessante Se tomar com peão de G F toma E5 com 2 cavalos atacados Se tomar com peão de E Dama toma D4 G toma H4 Torre toma F4 E a pressão na coluna F E essa cravada vai ganhar material As brancas ficam ganhas Então, tem que ser G toma F4 Aí ele leva esse fantástico lance Que é torre toma F4 Porque depois de G toma F4 Dama toma D4 Vai ganhar mais material que o cavalo da cravada Não tem defesa F4 é mais seguro Por causa daquela linha com bispo E6 D6 e bispo E6 Da variante anterior E as brancas tem que ser rápidas Elas estão com o peão a menos D6 F toma E5 D toma E5 Bispo G5 O macete desse gambito está aí A pressão nessa cravada e na coluna F Vai quase sempre dobrar peões na coluna F Se dama E7 Cavalo A3 Defendendo o bispo antes de jogar C3 Por causa de dama C5 Atacaria o bispo de C4 em defesa Então é melhor preparar assim primeiro Se bispo E6 Cavalo A3 Bispo toma F6 G toma F6 Vai cair nas linhas similares Só que aqui depois de bispo toma F6 É para tomar com o peão de F Que é bom para o branco também Por causa de dama H5 check Mas Com o cavalo Toma E6 Vai cair nos temas Que dão compensação para as brancas Na partida principal Bispo E6 Cavalo A3 Se bispo toma C4 Cavalo toma C4 Cavalo C6 Bispo toma F6 G toma F6 Com o mesmo tipo de tema C3 e a pressão na coluna F Se H6 Bispo toma F6 G toma F6 C3 Cavalo C6 Dama F3 de novo O mesmo tipo de pressão na coluna F Com o dama E7 Que o Adam jogou C3 Cavalo C6 Bispo toma C4 Vai cair no mesmo tipo de posição Rei H1 Saindo da Dos golpes na coluna Na diagonal C5 G1 Torre D8 Dama E2 H6 Bispo toma F6 G toma F6 Essas análises que nós passamos rapidamente Estão disponíveis no site www.casachavez.com Mas são posições similares a essa aí As brancas tem muita pressão pela coluna F E podem usar a casa F5 Como perigoso posto avançado Depois de torre F2 Torre G8 Torre de A F1 Torre G6 Cavalo C2 Procurando penetrar com o cavalo Rei F8 Cavalo E3 Cavalo B8 Dama H5 Ameaçando Em algumas linhas Bispo toma E6 E não vai poder capturar com o peão de F Por causa de Dama toma G6 Aí depois dessa troca O cavalo vai entrar em tudo quanto é lugar Rei G7 defendendo Dama F3 Rei H7 Cavalo D5 Permite a troca do monstro aí Cavalo D7 A posição do preto vai ficar toda amassada E agora Prevenindo Essa entrada Ele troca Bispo toma D5 E toma D5 Mas continua o mesmo problema Os peões O bloqueio dos peões dobrados aqui Deixa a posição das negras desconfortável O Adas tentou um plano ativo com E5 E4 Depois de dama F4 Torre D6 Torre E2 Cavalo D7 Torre toma E4 As brancas recuperaram o material Com uma vantagem sensacional Os peões todos fracos O rei mal colocado As torres descoordenadas Seguiu Cavalo E5 Cavalo é a única Compensação pela posição das pretas Bispo B3 Rei G7 C4 Segura o peão D5 E vai passar o bispo C2 B6 Bispo C2 Dama F8 Torre E3 Torre G5 Bispo F5 Rei H8 Torre de F1 A5 B3 C6 Tentando acabar com esse centro desagradável Das brancas D toma C6 Torre toma C6 H4 Torre G8 Torre D1 Aqui as negras ainda não estão perdidas Podiam jogar cavalo de G6 Mas a posição deles é muito desagradável Muito desconfortável Desconfortável O cavalo de A dama está mal colocada O cavalo não tem casas A não ser E5 Quando as brancas podem pressionar na ala do rei Mas depois de A4 Acabou rapidinho a partida Com o golpe Torre D8 E agora não tem defesa Se tirar a dama Cai G7 É o cavalo de G6 Atacaria a dama branca Não deixando esse golpe E depois de dama G7 Simplesmente Torre toma Rei Torre toma G8 Rei toma G8 E torre G3 O Adams abandonou Porque depois de cavalo de G6 Simplesmente dama E4 Ameaça a torre E bis toma G6 FG6 Torre G6 Torre D6 Não adianta nada Bis toma G6 F5 Simplesmente dama E8 Cheque Não pode cobrir com a dama Que leva bispo H7 Perdendo imediatamente As negras abandonaram